Música A Pró-Reitoria de Recursos Humanos informa que estão abertas até o dia 23 de agosto as inscrições no concurso público para provimento de vagas do plano de cargos técnicos administrativos em educação. São ofertadas 28 vagas distribuídas em 17 cargos diferentes. Para mais informações, acesse o endereço ufcm.br barra concurso. Nandressa Catani, Repórter TV Campus.